Salve, salve galera do site Mídia Marcos MC Negão na área e hoje eu estou aqui ó Ó, estou no centro da capital morena Que tal luxo Vim falar com as pessoas, e aí, essa máscara aí, o decreto, vale a pena? Tá legal? Tá certo? Você tá usando? Vamos saber então da galera o que eles estão achando aí? Diretamente do centro da capital É nóis Música Música Dona Maria de Luiz, o que a senhora me diz desse decreto de usar máscara agora é obrigatório? É obrigatório, né? Eu acho assim, que é uma coisa muito boa Que todos nós, brasileiros, temos que dar valor à nossa vida É verdade O próximo, então, nós temos que cuidar, usar máscara, porque nós vamos, nós temos Porque nós vamos, nós temos E lavamos nós Nossos pais, né? Temos os médicos que estão em frente Os enfermeiros Então é, a vida é tudo, né? Primeira vida Então vamos usar máscara, é muito bom usar máscara Essa doença brava aí, né? Parecendo aí, a gente não sabe, né? Tem que usar, tem que usar máscara Preciso usar Tem que usar, tem que usar máscara Preciso usar Tem que usar, tem que usar máscara Preciso usar Antigamente tinha usado animal, né? E agora a gente Aí o ser humano tem que usar Tem que usar, era o cavalo que usava Se não usar, morre É certo, é bem certo, é muito certo, sabe por quê? Porque se não usar máscara, né? Vai morrer Vai pegar uma doença, passar pra outra Que bonitinho, ó Menazinho de máscara, todo mundo de máscara Decreto aí, que agora é obrigatório usar máscara Tô vendo que tá todo mundo certinho aí, o que você diz? Cuidar doce mesmo, porque a gente tá se protegendo e protegendo as nossas pessoas, né? Ali, cadê a máscara, hein? Ah, eu não uso, porque eu tenho sangue de Jesus Não tem medo de pegar o coronavírus, não? Eu não Então dá um tchau pro Mídia Magos aqui ali, ó Tchau Valeu, obrigado Valeu, tchau